E aí, mitos? Hoje nós vemos de nova regra de youtuber na roleta. E eu já vou girar a roleta para o Duduzinho beteiro. E o Dudu vai jogar com a regra... Quase a regra da mãe, hein, Dudu? O T-Rex do Toy Store. Com o T-Rex, o Dudu precisa fazer... Ele precisa dar três rugidos e os rugidos precisam ser cada vez mais fortes e poderosos. No primeiro, eu vou ter que parar por três segundos. No segundo, cinco segundos. No terceiro, é quinze o terceiro, Dudu? É, quinze. Nossa, que apelona essa regra, Dudu. Peraí, peraí. Agora o Biano vai jogar com a regra caveira verde. Com a caveira verde, eu preciso dar duas porradas na partida. Começou, galera. Bom jogo. Pronto. A primeira eu paro para rir do rugido do T-Rex dele. É, daí a segunda você não sabe o que você faz. A segunda eu fico meio assim e a terceira eu me assusto. Volta aí, T-Rex, vamos conversar. Não. Volta aqui, T-Rex. Espera, isso foi um mega rugido? Pronto, deu cinco segundos. Eu não dei nem uma porrada ainda, galera. Eu preciso dar minhas porradas aqui. Oh, meu Deus. Que assustador. Eu tô olhando aqui, Dudu. Na minha câmera tem o tempo e eu tô olhando aqui certinho. Falta três segundos agora. Dois, um. Foi. O que falta para mim agora foi uma porrada. Falta só mais uma porrada. Ah, não, Biano. Ah, não, pai. Ah, não, Biano. Ah, não, pai. Ah, não, Biano. Vamos, Biano. Ainda falta uma porrada. Você consegue, Biano. Eu confio em você, guerreiro. Consegui acertar a porrada. E ainda vai dar, time. Sim. Confia, time. Confia. É o melhor do mundo. A partir da segunda nós estamos livres para jogar a partida normalmente, galera. Vamos lá, tipo, bom. Agora é a hora da batalha. Quem vai conseguir vencer as partidas aqui agora? Se tu me der uma rasteira, eu te dou uma. Ah, mano, você tá falando sério. Que não funcionou. Ah, o seu cavalo. Ah, eu me joguei. Eu te avisei. Já era pra mim. Já era pra mim. Eu comecei lá no começo de novo. Os bots são rápidos nesse mapa aqui. E eu fiquei de fora da primeira final. Dei muito azar em não pegar checkpoint. 1x0 pro Dudu Beteiro. E agora o Dudu Beteiro vai de piloto. Piloto. Ah, tá bom. O piloto pensa que vai decolar. Então ele fica pulando o tempo todo sem parar. O piloto é meio doido, galera. O Biano vai jogar com a regra do round 6 do Dudu Beteiro. Sempre que ele falar batatinha frita 1, 2, 3, todos precisam se jogar fora do mapa. Pra fugir do ataque do round 6. Eu posso fazer isso três vezes. Quero ver pulando o tempo todo, senhor piloto. Ai, pera. Batatinha frita 1, 2, 3. 2, 3. Pera aí que eu tenho que achar um buraco pra me jogar. Calma. Pronto. Você joga pro lado? Me joguei. Como assim, mano? Atravesei o chão, meu amigão. Ô, pai. Batatinha frita 1, 2, 3. Eu vi você fazendo bug. Batatinha frita 1, 2, 3. Sem graça. Ah, não. Eu não acredito que eu errei. Os botes tão vindo, Duduzão. Você tá me vendo? Tô. É. Não, mano. Passei. Agora é a hora, Dudu Beteiro. Não vou deixar você me jogar pra fora já na semifinal, beleza? Tá. Só pra você saber. Ah, você viu? Não vi nada. Eu tô na frente. Como que eu vou ver quem tá atrás? Ah, mas eu atravessei o chão. Não tem como eu ver você aí atrás, amigão. Eu perdi totalmente a coordenação motora depois que eu tive essa regra, pai. Semifinal foi, agora finalzona. Uma maravilhosa final no Runei Drop, galera. Boa sorte, Duduzão. Opa, agora eu tô nas alturas. Eu fiz jus a minha regra. É verdade, o piloto. Você tem que ficar aqui em cima pra você voar, Dudu. Ô, Tufabana, não tô te fazendo nada de mal. Oi, Dudu, tudo bem, vizinho? Ah, aí eu vou cair. Não. Vou sim. Não. Já tô te esperando. Ah, não, Dudu. Ah, não, Dudu. Desse jeito. Fácil assim, Dudu. Eu só vi ele caindo. E agora o Dudu vai com a regra Dudu de quem? Kung Fu Panda. Com Kung Fu Panda, o Dudu precisa se enroscar em três coisas. Precisa bater em três coisas no mapa. E o Biano vai com a regra do Goblin. Eita, Duduzão. Ah, daí deu ruim. Você vai ter que vir brincar duas vezes na partida com os brinquedos do Goblin, além de ter que se enroscar em três coisas. Ficou meio difícil pro Dudu. Peraí, qual que é a regra? A gente pode fazer burla, né? Pode. Tá, ótimo. Ótimo saber que a gente pode fazer burla, Dudu, porque eu quero voar. Você quer voar? Aqui, ó, me enrosquei no primeiro, aqui, ó. Não foi eu burla, foi. Me enrosquei de novo. Não foi você tentando fazer burla, né, Dudu? Me enrosquei de novo. Enrosquei três vezes, faz. Ah, não. Já no começo. Ô, eu tô achando que essa máquina de brinquedo aqui tá meio pesada, sabe? Porque eu não tô conseguindo fazer a burlinha aqui, não. Aê, consegui. Aê. Ui, quase que eu consegui. Faltou pouco. Ô, Dudu. Vem brincar, eu tenho brinquedos pra você se divertir. Aí, traz a minha esfera. Você tem que brincar. Eu tô aqui. Cadê você? Um, dois, três, nove, dez. Ótimo. Vem brincar de novo aqui agora, meu amor. Ai, eu te odeio. Eu sou obrigada a fazer isso, filho. Peguei. Um, dois, três, quatro, seis, oito, nove, dez. Passou? Deu certo? Deixa eu ver, o Dudu vai cair ou não? Não caiu, deu certo. Quem vai se bater primeiro? Viano Betero? Se eu não tivesse dado a porrada, você me acertava. Se você não tivesse dado a rasteira, eu te acertava. É verdade, né? Foi bem na hora, os dois. Foi na maldade, Aline, hein, pai? Errei, fui mesmo. Eu sou malvado. Bora, vamos passar e vamos pra final. E nós temos mais uma final do Honey Drop, Duduzão. Honey Drop. Pode bater? Fica à vontade, se você conseguir, amigão. Ai! Esse daí foi bonito, hein, pai? Eu tô a cavalo. Relaxa, que ainda vai vir troco. Fica tranquilo, amigão. Papai tá te esperando aqui. Você caiu direto lá embaixo? Eu queria me tacar em cima de ti e dar um socão na tua cara. Ah, nossa, que genial você. Deu muito certo. Papai, tem quantos negocinhos aí em cima ainda? Um milhão. Quanto que é um milhão? É bastante. Você não fez isso, mano. Você facilita demais minha vida, Duduz. Qual é, cara? Eu odeio Honey Drop. O mapa que eu mais odeio caiu duas vezes. Agora, a regra do Dudu. Sonic e Tails. Ah, não, Dudu. Vamos fazer juntos. Sonic e Tails. Ah, fê, Maria. O pior mapa pra fazer isso, galera. Não, o pior é o outro. Ah, é por aqui, Dudu. Você não pode pular. Você pula e deu desce. Ah, eu esqueci. Vai, vai, vai. Desculpa, vai. Ah, não. Errei o agarrado, mano. Calma aí. A regra do Sonic e do Tails é uma regra pra jogar de... Ih, Dudu. Aí, eu consegui. Não. É uma regra pra jogar de dupla. Aonde o Sonic não pode pular. Então, o Tails tem que levar ele. E esse mapa aqui é o mais impossível que tem pra fazer isso, só. Vai, vai ali embaixo. Aqui, ó. Vai, aqui, ó. Vai, aqui. Os botes estão abaixando aqui. Vamos tentar. Ah, mas não vai dar também. Vai, Sonic. Não dá. Você é muito pesado, cara. Você não faz uma dieta, Sonic. Aí, eu consegui. Foi, foi, foi. Calma, só passou uma pessoa por enquanto. Vai dar certo. Vai. Aí, garoto. Agora, a gente só precisa pular aqui. Aí, conseguimos. E agora, como que eu vou te levar lá? Você é muito pesado. Vamos subir. Vamos deixar subir. A gente vai ter que subir tudo aqui. Vai, 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 vai. Sai. Obrigado. Segura o seu... Ah, não, mano. Por que você é tão pesado, seu cachorro? Ai. Você que é. Você não tem força suficiente. Você que é, cachorro. Você que é pesado. Não, você que é fraco. Agora, a gente vai fazer a regra do fofinho, Rafinha Beteiro. É. Eu vou jogar com a regra que cai na roleta. E o Dudu vai fazer a regra do fofinho hoje. Meu fofinho. A regra vai ser a abelha. Pera aí. A abelha é proibida de usar emote. Porém, pra fazer a regra do Rafinha, eu preciso usar emote. Eu vou ter que usar. Só com uma exceção. Eu vou usar o emote que eu preciso pra fazer a regra do Rafinha. A regra do Rafinha Beteiro é assim. Ele é muito fofinho. E seus inscritos são mais fofinhos ainda. Por isso, ninguém bate nele. E todos querem ficar abraçando ele toda hora. Além de também todo mundo dropar a vitória pra ele. Ou seja, eu tenho que dar cinco abraços no Dudu. É uma regra que ele é obrigado a ser abraçado cinco vezes. E eu vou ter que ajudar com isso. Porque alguém precisa abraçar ele. E eu não posso bater nele. E também não posso passar antes do que ele. Eu tenho que dropar a vitória pra ele. Eu tenho que deixar ele passar primeiro. Meu amigo que rega boa. Gostei dessa regra também do Ficou Boa. Mitos, mais uma vez eu quero agradecer pela montoeira de comentário que vocês deixam com dicas. E a regra do Rafinha é uma regra que vocês pedem muito pra que eu traga aqui. Tá, você tem que me abraçar. Me abraça. Não, mas aqui não dá pra te abraçar. Não tem como usar emote no começo. Mas eu quero abraçar. Agora eu posso te abraçar. Vem aqui. Me abraça. Ai, que fofinho que você é. Ai, bugado, meu Deus do céu. Muito fofinho você é. Vem aqui pra me te abraçar. Ai, fofinho, amigo. Ah, fofinho. Que força, fofinho. Mas eu quero te dar um tapa. Não pode me dar tapa. Você... Ai, mano, eu errei o abraço. Você é fofinho. Acerta. Fofinho não pode dar tapa. Bote, subano. Vem aqui pra dar abaixo. Vem aqui. Dá abaixo. Dá abaixo. Dá abaixo. Aí. Esse foi o terceiro, Dudu? Foi, né? Ô, vem pra cá, fofinho. Senão nós vamos perder pra tudinho os botes. Vai, do baixo, do baixo. Nós vamos perder. Ah, não. Eu errei o abraço. Ah, eu contou com o meu abraço. Contou. Olha o tento. Não contou. Abraço. Errei de novo. Aquela partida empatou, galera. Então a gente vai ter que desempatar esse negócio aí, Dudu. Eita, Dudu. Que isso que você fez, cara? Você foi no primeiro e voou. Eu gostei. Eu gostei. Nossa, essa abelha... Vai, vem logo. Essa abelha tá pesada, cara. Tá difícil, hein? Agora nós mudamos um pouco a brincadeira no momento. E o nosso objetivo aqui é destruir tudinho que tem aqui, galera. É destruir todas as plataformas. Deixa só os verdes. Será que a gente consegue, Dudu? Eu acho que sim, hein, pai? Falta pouco. E ainda passar. Gente, ainda tem que passar. Vou destruir dois aqui. Opa, foi o último. Olha, eu vou segurar os botes pra tudo passar. Agora é só passar, vai. Calma, vai dar tranquilo. Acabei de fazer um strike aqui, derrubei um monte. Segurei mais um bot. Nossa, aí deu tranquilo ainda, Dudu. Não, louco. O objetivo concluído, galera. Ficou só as plataformas verdes no mapa. Olha que legal. E como naquela partida nós fizemos um empate, agora a gente vai ter que desempatar aqui na final. No mapa favorito do Dudu Bebê. My favorite map. No laserzinho, Dudu. Ah, não. Esse palhaço aqui tá de muita palhaçada, meu irmão. Ele ainda não morreu. Vamos focar no palhaço? Foca no palhaço. Vai, vai, vai. Foca no palhaço, pra ele parar de palhacice. Pronto. Boa, cara. Agora é nesse chungu e ti. Hippie palhaço. Quero ver se você é um chumbo mesmo. Ô, Dudu, vamos tomar cuidado pra não morrer. Vamos, pai. Du! Ah, não. Ah, não, Dudu. Ô, pai, eu fiquei encurralado. Não, Dudu. Galera, o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham se divertido. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.